Rapaziada, eu precisava contar um negócio Vocês lembram que eu tô confirmado pra um jogo dia 30 em Fortaleza? Então, na verdade esse jogo era pra ser dia 23 Dia 23 eu tava livre Só que aí mudaram pro dia 30 e me confirmaram Só que dia 30 eu não tô livre Dia 30 vai ter um prêmio É do Risadaria, que eu tô concorrendo a um prêmio Então eu posso ganhar um prêmio, então eu tenho que ir Então me perdoem, infelizmente eu não vou poder ir dia 30 Porque ainda vai ser tudo memorado, não tem nem como, mano Foi um mal entendido aí porque mudaram de data e eu não sabia Doideira E, mano, a maior prova de que não é má vontade É que meu sonho é jogar futebol assim dentro de um estádio Mas, mano, é um prêmio que, porra, eu tenho que tá lá Prêmio não é só um prêmio É um reconhecimento do seu trabalho Então vale muito mais do que você jogar bola num campo maravilhoso Com estádio lotado e torcida, meu Deus, como é? Vai ter muita gente lá Eu queria tanto jogar uma bola Nossa, num gramadinho assim Com uma bola profissional ao lado dos Nossa, meu Deus Mas eu vou pro prêmio E, mano, não deixa de ir só por causa disso Vai ter o Whindersson, um monte de cantor lá Uma galera gigantesca E, além do mais, vocês vão ajudar muitas pessoas Porque é um jogo beneficente Então vai, não deixa de ir Não deixem de ir de maneira nenhuma Vão, ajudem as pessoas Eu vou lá tentar ganhar meu prêmio Obrigado a todo mundo que me ajudou E eu não vou pro campo Bonitinho, gramadinho Com uma bola legal É, e outra coisa Eu queria agradecer todo mundo que me ajudou A estar participando desse prêmio aí Mano, quando eu vi que eu tava participando Eu já fiquei muito feliz, arrepiado Se eu ganhar, então, pelo amor de Deus Eu vou chorar, vou dar o cu da pirueta Mais uma coisa Também queria agradecer todo mundo que votou em mim Pra estar concorrendo também A outro prêmio Que é o prêmio Jovem Brasileiro Que eu passei pra segunda etapa O prêmio do Rizadaria O voto não vai ser popular Eu acho Eu acho que quem vai votar vão ser humoristas Vai ser a galera lá selecionada pelo Rizadaria Mas no prêmio Jovem Brasileiro Quem vota são vocês Então, por favor, pelo amor de Deus Me ajudem Votem em mim Eu tô concorrendo em duas ou três categorias Então votem em mim Pelo amor de Deus Então é isso, mano Infelizmente, dia 30 Eu não vou poder ir Mas são por motivos bons Que eu tô concorrendo em dois prêmios Me ajudem Votem em mim Pelo amor de Deus Prêmio Jovem Brasileiro e Rizadaria Muito obrigado de coração Agradeço muito Todo mundo que votou em mim Na primeira etapa Do prêmio Jovem Brasileiro E também obrigado Do pessoal selecionado Que votou em mim no Rizadaria Nossa, mano Snapchat é mó inconveniente Cê tá falando Aí o bagulho vai lá e te corta No meio do nada Assim, aí cê fica desesperado Querendo falar rápido E aí do nada cê tem que falar rápido Porque senão vai acabar o tempo A vida Cês tão ligado que Não tem nenhuma palavra Nada que eu posso fazer Pra retribuir tudo o que cês faz por mim, mano Cês é foda Um beijo Tamo junto e Eu queria jogar bola num gramatinho Ah, eu vi aqui Eu tô concorrendo Como o melhor programa Ou websérie Com o canal Canalha E concorrendo com o meu nome Júlio Concilo Como personalidade da internet Vota lá, cara É nóis, obrigado E também tem um negócio aqui Que tá dizendo humor Só que Não tá indefinido Então quando cê vê meu nome Vota Maior prostituta Júlio Vota Ó, amanhã A partir das 13, 14 Vai tá saindo um vídeo novo, tá? Amanhã sábado Então acompanha Que é um lindo canal E responde E aí